Radeira Queixas é de acertar de casa Geralmente o pessoal critica Que a mulher é isso, a mulher é aquilo Mas ninguém quer ficar sorriso Com certeza Só lua nova que se acostumou Abusado Queixas Abusado e atrevida Minha mulher é assim Falo baixo não escuto, falo alto ela acha ruim E tudo que vem de errado bota pra cima Se eu chego não percebe Quando eu saio ela procura Vou Se eu misturo ela separa Se eu separo ela mistura Vou pra mim se ela critica Se eu não vou ela censura Chama pra ir não vai, quando eu chego ela quer ir Quando eu dou ela não quer Quando eu não dou vem pedir Minha mulher fala tanto que eu fico rouco de ouvir Minha mulher fala tanto que a língua foge da trilha No quesito educação ela perdeu a cartilha Bebeu água de chocalho e engoli o rádio de trilha É mesmo impressionante o tanto que ela fala Tentei medir sua língua mas foi pequena a escala Nem mastigando a fininha essa danada a cicala Tudo que eu tenho na vida é um casebre miúdo Um cachorro tirralata, um menino barregudo e a mulher doida que eu morro pra tomar conta de burro Ela jura de pé junto que é parceiro e fiel Que é a maminha e os filhos Que é doce como o mel Mas não dá cinco minutos e vira no cascadel Satisfazer a mulher não tem homem que consiga Se eu chego cedo ela fala Se eu chego tarde ela briga Se eu chego perfumado está com o raparito Meu sonho é um dia ver A minha mulher trocar A boca de reclamar na boca de agradecer A boca de mal dizer na boca de abençoar O jeito de criticar Um jeito bem diferente E o jeito de ser valente Um jeito doce de amar Valeu!